Não perca na TV Belas Só para dizer que aprendemos muito com o jogo passado Contra o Marcos Lúcio É sabido que estávamos em vantagem contra o Marcos Lúcio De três golos E no final eles nos viraram a faltar 14, 12 minutos Então nós temos que aprender com os erros Estávamos em vantagem nesse jogo de dois golos Baixamos um pouco a cabeça Aquilo que eu peço sempre aos meus jogadores Se nós marcarmos dois A adversária não baixou a cabeça Então não podemos baixar a cabeça quando sofremos um Eles viraram Puxei, 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 puxei muito por eles Porque depois do jogo de hoje Se perdêssemos Acho que dessa vez atiraríamos a toalhar o tapete Então foi mesmo de sacrifício Um jogo em próprio par cardíaco Isso só abriu o público que se fez presente São duas equipas muito, muito, muito boas Uma equipa de J.C.Y. muito bem dirigida Sabemos de antemão que Perdemos um atleta que foi Do J.C.Y. que Deus o tenha Falar a direção do J.C.Y. que levanta a cabeça Pela perda do Prado Que é irmão de todos nós E nós clínica vamos continuar a trabalhar Viva as emoções do futsal Com a TV Belas Numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda